Você deve ter reparado que a UEPG anda diferente nos últimos dias. Isso porque nós estamos arrumando a casa. Estamos agora fazendo as reformas de acessibilidade do campus de Uvaranas e do Centro. As obras contemplam adequações de acessibilidade em três lotes licitados, que somam mais de 14 milhões de reais. São 13 conjuntos de edificações dos dois campi, totalizando cerca de 19 mil metros quadrados. É a UEPG cumprindo as leis vigentes e deixando os espaços acessíveis para todos. A UEPG A UEPG A UEPG